Nesse momento de começar, você tem que fazer algo que reduza a sua mão de obra ao máximo possível, até para que você tenha tempo para gerar e desenvolver uma habilidade na manipulação desse prato e também para que o seu custo seja minimizado. Quando você tem habilidade, o custo é minimizado e aí você tem processos que fazem um produto de boa qualidade, é muito fácil de você implementar outros segmentos. Ou seja, aquele prato está fácil de eu fazer, consigo liderar tudo, agora o que eu faço? Vou expandindo a minha engenharia de cardápio e é assim que você vai conseguindo se desenvolver. Que aí entra a teoria da jornada Batatolândia. O que é a teoria da jornada Batatolândia? Que é onde você começa com o produto e desse produto você vai modificando as sobras desse produto ou remodelando esse produto para um novo formato para ser comercializado. Por exemplo, batata chips, era só uma batata chips. Alguém foi lá, pegou a mesma batata, embutiu em um palito e cortou. Pronto, o preço já é completamente diferente. O giro é completamente diferente. É um produto completamente diferenciado. Então, o que você tiver em mãos, você precisa implementar nesses produtos aí, nesses pratos, formas de não ter qualquer tipo de perda e pratos que te facilitem trabalhar. Ou seja, quanto mais fácil for fazer aquele produto, mais fácil é de você implementar outras opções na sua engenharia de cardápio. Com mais opções, você tem mais facilidade de vender, certo? Você tem mais clientes ali com a oportunidade de comprar os seus produtos, ok? E eles comprando mais, o seu lucro aumenta, essa margem aumenta, fica tudo mais interessante, tá bom?